E aí 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 TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220, 981357220, TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Ótica Daniela Ótica Daniela Tem mais novidades, venha conferir Atendimento de verdade é aqui Ótica Daniela é o seu lugar Com preço você vai encontrar aqui Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, 106 Centro Poções, fones 3431 1802. Ótica Daniela Rural em cima da notícia, oferecimento TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Salão Realce, atendendo bem desde 1987. E Clínica Imacorpos, ao lado do Hospital São Lucas. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981-357220. 981-357220. TrioCJ.net, a sua melhor opção em poções. Direto da redação, CJ.net, notícias. Oferecimento, TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Comunicando, Carlito Júlio. Carlito Júnior. Muito bem. Sete horas e seis minutos em Poções da Bahia. Bom dia. Estamos chegando para apresentar mais um programa Rural em cima da notícia. Aqui, na sua web rádio CJ.net, Cacholinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio Rural FM.net, amiga do Homem do Campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem, Caetanos e Caetanos Cansansão. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Sete horas e seis minutos, conferindo sete e seis. Olha, meu bom dia a você dos povoados, das fazendas, dos sítios, das cidades vizinhas. A você aqui de Poções, da Bahia, do Brasil, do mundo, ouvindo a gente via internet. Muito bom dia. Uma ótima quarta-feira. Vamos conferir, então, o que será destaque no programa de hoje? Vamos lá, às sete horas e sete minutos. Sete, sete. Alta na conta de luz em 2022 deve ser menor do que neste ano, dizem especialistas. Com alta de combustíveis, produção de motocicletas cresce 30,2% em agosto. Crescimento de 8,5% no PIB do agro baiano representou 33,8 bilhões de reais no segundo trimestre. Aplicações no Tesouro Direto poderão ser resgatadas no mesmo dia. Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem, são sete horas e oito minutos, agora em Poções, da Bahia, sete e oito. Vamos conferir, então, os outros destaques do programa de hoje. Olha, Medina vence Felipe Toledo na final e conquista tricampeonato mundial de surf. Você vai conferir, também, daqui a pouquinho, no Rural, em cima da notícia. Potiraguá, trecho da BA 270, causa transtorno a motoristas. Preço médio da gasolina sobe pela sexta semana seguida nos postos. Bandido com submetralhadora morre em confronto com a PM em Porto Seguro. Inclusive, essa é a matéria de S. Devaldo Figueiredo. Já, já. Acidente de grandes proporções, em trecho da BR-324, deixa três feridos em estado grave. Vamos falar, também, de esporte. Essas e outras você confere, agora, no Rural, em cima da notícia, que está no ar. O oferecimento é do TrioCJ.net, Web Rádio, Blog e Carro do Som. Web Rádio CJ.net A gasolina de bolsões é o Web Rádio. Em conexão com ela. Web Rádio Rural. Juntas, de segunda a sexta, das sete e oito da manhã. Carlito Júnior. E também ele. A Devaldo Figueiredo. Estamos juntos, porém, separados. Cadaquem na sua residência. Eu, aqui no Bela Vista, Sr. Devaldo, lá no Primavera. Ele já mandou as informações. Já, já, você confere aqui. Sete horas, nove minutos, em Poções da Bahia, sete e nove. Primeira informação chegando. Olha, alta na conta de luz, em dois mil e vinte e dois, deve ser menor do que este ano, dizem especialistas. Essa reportagem é de Nicola Pamplona, da Folha Press. Estava também no Bahia Notícias ontem. Você confere aqui no Rural. Em cima da notícia, também, às sete e nove. Alta na conta de luz, em dois mil e vinte e dois, deve ser menor do que neste ano, dizem especialistas. As medidas anunciadas pelo governo para tentar frear a elevação das tarifas de energia em dois mil e vinte e dois, devem surtir efeito e podem gerar até uma queda nas tarifas em algumas regiões. Na opinião de especialistas que comentaram o tema nesta terça-feira, dia quatorze. Para a consultoria PSR Energy, no pior cenário, o aumento médio será de cinco por cento, com possibilidade de queda na conta de luz, caso a necessidade de acionar térmicas seja menor. Para a TR Soluções, o reajuste médio da conta de luz será de um vírgula oitenta e um por cento. Os valores são inferiores aos sete por cento já registrados em dois mil e vinte e um, sem considerar a taxa extra cobrada sobre a conta de luz, que subiu de R$ 9,49 para R$ 14,20 por megawatt hora, em setembro, com a implantação da bandeira de escassez hídrica. Em um evento promovido pelo BTG Pactual, o presidente da PSR, Luiz Barroso, citou a nova bandeira como um dos fatores que vai ajudar a segurar os repasses em 2021, já que sua arrecadação serve para cobrir o custo do excesso de geração térmica este ano. A bandeira de escassez hídrica faz muita diferença, afirmou. Estamos observando a possibilidade de termos até índices de reajustes tarifários negativos em 2022, como resultado do aporte na tarifa de energia de medidas que trazem dinheiro para o setor elétrico. Em artigo divulgado nesta terça-feira, a TR Soluções elenca as medidas. Além da bandeira de escassez hídrica, que antecipa o pagamento das térmicas, o governo prevê aportar R$ 5 bilhões em recursos da privatização da Eletrobras na CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, cobrada na Conta de Luz. Há ainda redução do custo da dívida da usina binacional de Itaipu e do custo dos contratos do Programa de Incentivo à Energia Renovável, Proinfa, e a reversão para o consumidor de créditos tributários obtidos na Justiça pelas distribuidoras de eletricidade. Esta última, diz a TR, é a única que ainda representa alguma incerteza. Em 2021, o governo já devolveu ao consumidor R$ 7 bilhões referentes ao ICMS cobrado a mais sobre as contas e a expectativa da consultoria é que mais R$ 1 bilhão sejam usados ainda este ano. Partindo do pressuposto de que todas as distribuidoras revertam créditos tributários em 2022, pode-se esperar que, num cenário otimista, o volume de recursos atinja o patamar de R$ 11,6 bilhões, diz a TR Soluções. Sem essas medidas, diz a empresa, o reajuste médio da conta de luz chegaria a 18,6% em 2022, mais do que o dobro da média já observada este ano, que também contou com o apoio de medidas excepcionais para segurar aumentos. Até agora, em 2021, o reajuste médio é de 7,04%, sendo que três distribuidoras do Rio Grande do Sul, Certrage Energia, Coprel e Cermissões, obtiveram reajuste negativo e duas, Sulgipe, em Sergipe e Semig, em Minas Gerais, ficaram com a mesma tarifa. Segundo dados da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o maior percentual foi aplicado à Ceral Distribuidora, que atua no Paraná, de 18%, seguida pela Celetro, de Santa Catarina, e pela Castro, também do Paraná, ambas com 15%. Os valores são considerados o valor da bandeira tarifária apenas o que é pago mensalmente pela energia, rede de transmissão e distribuição e impostos. A elevação das tarifas de energia tem forte impacto na escalada inflacionária vivida pelo país. Em agosto, ainda antes da bandeira de escassez hídrica, o IPCA teve a maior evolução para o mês em 21 anos, levando o mercado a passar a prever alta de 8% este ano. No evento do PTG, o presidente da PSR disse que as medidas de reforço ao setor elétrico brasileiro, já anunciadas, praticamente eliminam o risco de racionamento de energia este ano. Para evitar sufoca em 2022, o governo já anunciou a contratação emergencial de usinas térmicas. 7 horas e 15 minutos. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são 7 horas, 15 minutos em Poções da Bahia. Bom dia, 7h15, céu rural em cima da notícia. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. Na volta você confere aqui, Medina vence Felipe Toledo na final e conquista tricampeonato mundial de surf. Com alta de combustíveis, produção de motocicletas cresce 30,2% em agosto. E Potiraguá, trecho da BA 270, causa transtornos a motoristas. Essas e outras você confere já já, após o intervalo que vem aí no Rural em cima da notícia. A hora certa, já pulou, 7h16, a gente volta já. Supermercado! Confira as promoções por tempo limitado. Olho Soia, 7h98. Biscoito Maisena Mabel, 3,79. Quatro pães por um real. Arroz Tia Maria, 3,99. Feijão Super, 6,49. Feijão Patroa, 6,98. Biscoito Cracker, Mibit, 3,59. Extrato Copo, 1,99. Miojo Todeskine, 0,99 centavos. Sabão Pó Marilux, 500 gramas, 1,49. Papel higiênico Comfofex, com 12, 8,89. Água Sanitária Mimo, 1,69. Venha conferir nossos preços no atacado. Aproveite! Promoção por tempo limitado ou até durar o estoque. Feijão Supermercados! Olha, tem uma sessão também de utilidades para o lar. É o supermercado! TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em poções para você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações. Ligue 981357220. 981357220. TrioCJ.net. A sua melhor opção em poções. Salão Cantinho da Beleza. Produtos de qualidade para seu cabelo. Atendimento com simplicidade e profissionalismo. Tudo para sua beleza. E preços acessíveis. Direção Norma Meira. Salão Cantinho da Beleza. Travessa Cônico Pitom 25, bairro Lagoa Grande. A clínica Ima Corpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras. Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo, incluindo colposcopia. A única em poções. Ligue 3431-5005. Ima Corpus. Ao lado do Hospital São Lucas. Ima Corpus. 3431-5005. Érica Explosão. Tudo em celulares, vem comprovar. Érica Explosão é o seu lugar. Tem bolsas e malas, tem maquiagens, acessórios, toda qualidade. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Aqui na Érica o cliente é o preferido. Você roda a cidade inteira pra comprar comigo. A loja Érica atende o seu pedido. A loja Érica atende o seu pedido. Érica Explosão. A loja mais completa da cidade. Temos tudo em celulares, capinhas, películas, ring light, produtos eletrônicos, acessórios para celulares e informática, bolsas, malas, maquiagens e acessórios femininos e masculinos. A Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade. Érica Explosão. De tudo em um só lugar, Praça do Mercado, lojas 10 e 123, no Centro de Poções. Siga-nos no Instagram, arroba a loja Érica e confira nossas novidades. WhatsApp 9 81080519 ou 98130-3463. Érica Explosão. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com o Flores Valdo, no telefone 11 993139224. Capas, tapetes, cortinas, camas, bancos e outros para o seu carro ou caminhão. Você encontra na tapeçaria Yasmin. Aqui você paga com seu cartão de crédito. Mais informações, ligue 77-3431-2515 ou zap 77-99106-2875. Tapeçaria Yasmin, Organização Sílvio e Valdirene. Tapeçaria Yasmin, BR-116, quilômetro 559. Avenida Juscelino Kubitschek, 594, Pituba, Poções, Bahia. Tone do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, vinte por cinquenta, por apenas vinte e um mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77-981-164010. Fale com Tone do Feijão ou 77-9990-3456. Fale com Ademildo, Escritório de Vendas, na sede em Morrinhos. Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta. A hora certa são sete horas, vinte e um minutos, sem Poções, a Bahia. Bom dia, sete e vinte e um. Esse é o Rural em Cima da Notícia, aqui na sua web rádio CJ.net, a caçulinha de Poções em web rádio, conexão com a web rádio rural FM.net, amiga do Homem do Campo. A parceria é com a TVI, TV Imagem, Caetanos e Caetanos Cansação. Sete horas, vinte e dois minutos. Deixa eu agradecer aqui já, senhor Devaldo Figueiredo, tá ligado? Manda bom dia pra mim, pra Poções e pra Bahia. Valeu, senhor Devaldo. Bom dia. Também o Samuel de Jesus. Samuel de Jesus está assistindo a gente aí. Valeu, Samuel. Aqui no Facebook, Carlito Loutor. Lembrando que estamos só via internet, né? No rádio ainda não. Estamos na concorrência. Enquanto isso, estamos aqui via internet. É legal. São várias opções pra você nos ouvir, todas via internet. A partir das web rádio CJ.net e Rural FM.net. Estamos também nos aplicativos Rádios Net, Rádios Cast e CX Rádio. Você pode baixar também nosso aplicativo aí no seu celular. Procura lá no Play Store e baixe aí pro seu celular Android ou iOS, Rural FM.net ou CJ.net ou as duas, né? Estamos ao vivo também aqui no Facebook, Carlito Loutor, agora, onde você pode, além de ouvir, ver. E mais tarde você ainda pode rever também lá no canal Carlito B. Santos. Se você não conseguir ouvir tudo agora, vai lá no canal das 10 às 11 da manhã. A gente repete lá no canal Carlito B. Santos no YouTube. Inclusive tem promoção por lá. Você se inscreve, deixa a hashtag Eu Quero pra concorrer aí. Participe! Muito bem. 7 horas e 23 minutos. Agora a notícia. O Medina vence o Felipe Toledo na final e conquista tricampeonato mundial de surf. Informação aqui do Nuno Krauss e ali do Bahia Notícias. Você confere também aqui no Rural em cima da notícia. Agora, às 7 horas e 23 minutos. 7 e 23. Olha, o brasileiro Gabriel Medina é tricampeão mundial de surf. Nesta terça-feira, dia 14, ele bateu o compatriota Felipe Toledo na final e confirmou aí, confirmando, né? Seu favoritismo ficou com o título. Com uma temporada quase perfeita, Medina liderou praticamente todo o circuito mundial. E terminou a competição com 43.400 pontos contra 31.660 de Ítalo Ferreira e 30.735 de Felipe Toledo. A final do surf foi disputada em um novo formato nesta temporada. Os cinco primeiros colocados do ranking entraram em uma disputa de mata-mata em Treslow, nos Estados Unidos. Portanto, o Felipinho teve de vencer o norte-americano Conner Coffin e o compatriota Ítalo Ferreira antes de chegar à decisão contra o Gabriel Medina, que eu esperava. Em uma melhor de três, o agora tricampeão mundial não deu chances para o adversário e, após vencer as duas primeiras baterias, por 16.30 a 15.30 e 17.53 a 16.39, respectivamente, sagrou-se vencedor. Durante a segunda bateria, ainda houve um momento em que um tubarão apareceu no mar. A organização determinou pausa de 15 minutos e os surfistas voltaram a ir à água. Ainda teve esse susto aí do tubarão, que coisa, hein? 7 horas e 25 minutos, agora 7h25. Olha, com alta de combustíveis, produção de motocicletas cresce 30,2% em agosto. Tenho essa informação em áudio e você confere agora às 7 horas e 25 minutos, 7h25. Com alta de combustíveis, produção de motocicletas cresce 30,2% em agosto. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus, PIN, chegou a 123.722 unidades em agosto, o que representa 30,2% a mais do que em julho, quando foram produzidas 95.025 unidades. O número é também 25,8% maior na comparação com o mesmo mês do ano passado, 98.358 unidades. Segundo a Agência Brasil, esse foi o segundo melhor resultado do ano, ficando atrás apenas de macho, quando saíram das linhas de montagem 125.556 motocicletas. Os dados foram divulgados neste dia 13, pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo. No acumulado do ano, foram fabricadas 787.610 motocicletas, alta de 33,8% na comparação com o mesmo período de 2020, 58.495 unidades. Segundo a entidade, esse é o melhor resultado para os oito primeiros meses do ano, desde 2015, quando a produção totalizou 913.972 motocicletas. Os números comprovam a retomada do setor e o esforço para atender os consumidores. As fabricantes trabalham para atender a demanda do mercado, que segue alta, especialmente por modelos de entrada e de baixa cilindrada, muito utilizados como instrumentos de trabalho e transporte de baixo custo, disse o presidente da Abraciclo, Marcos Fermanian. Acrescentou que o setor está reagindo. A motocicleta é mais barata, tem baixo custo de manutenção e permite deslocamentos mais rápidos, na comparação com os carros. Aliado a isso, a alta dos combustíveis está levando muitas pessoas a preferirem o guidão. Estamos atentos, pois a alta dos juros, o aumento da inflação e a explosão dos preços também poderão afetar o setor, afirmou. O levantamento aponta ainda que o licenciamento em agosto chegou a 102.463 motocicletas, correspondendo a uma queda de 9,0% na comparação com julho, 112.538 unidades. O recuo já era esperado por causa das férias coletivas de julho, o que reduziu a oferta de motocicletas no mercado. Na comparação com agosto de 2020, quando foram emplacadas 95.961 motocicletas, houve alta de 6,8%. De janeiro a agosto, foram emplacadas 732.155 motocicletas, representando um aumento de 37,8%, na comparação com as 531.250 registradas no mesmo período de 2020. Comunicando Carlito Júnior De volta, 7 horas e 29 minutos, em Poções da Bahia, 7 e 29. Olha, Potiraguá, trecho da BA 270, causa transtorno a motoristas. Quem passa pela BA 270, no município de Potiraguá, no médio sudoeste baiano, encontra uma pista esburacada. A via, que faz a ligação com Itapetinga, é alvo de crítica de condutores que trafegam pelo trecho. Ao site Políticos do Sul da Bahia, o motorista declarou que a pior parte fica entre a fazenda Colatina e Potiraguá. Em cerca de 30 quilômetros, os condutores encontram diversos buracos em uma pista sem acostamento. O site informou ainda que a rodovia é um dos principais meios de passageiros, principais meios de passagem, melhor dizendo, de turistas, sobretudo de Brasília, Distrito Federal, que visitam cidades como Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. Esse fluxo ocorre mais no verão. Então tá aí. Informação de que Potiraguá, trecho da BA 270, causa transtorno a motoristas. Dado o recado, 7 horas e 30 minutos. Agora a hora do intervalo. Na volta, você confere aqui, crescimento de 8,5% no PIB do agro baiano, representou 33,8 bilhões de reais no segundo trimestre. Preço médio da gasolina sobe pela sexta semana seguida nos postos. As informações você confere já já após o intervalo que vem aí. 7 horas e 30 minutos, segura aí. A gente volta já com mais informações aqui no Rural, em cima da notícia. Tone do Feijão lança chácaras de mil metros quadrados, 20 por 50, por apenas 21 mil reais, com água para irrigação, na beira da pista Poções Morrinhos. Se interessou, ligue 77 981 16 4010, fale com Tone do Feijão, ou 77 999 00 3456, fale com Ademildo. Escritório de Vendas. A Web Rádio Rural FM e CJ.net. Juntam-se à campanha de vacinação de nossa população. Vacina sim, coronavírus não. Diga assim as nossas vacinas, e não ao Covid-19. Nossa visão é importante, devemos cuidar. De noventa e oito. Vodka Daniela ao seu lado está. Sempre com os menores preços. Diz que venha logo, comprovar. Óculos de grau e de sol pra você. Lentes e armações pra te oferecer. Ótica Daniela tem tudo aquilo que você procura. Qualidade vem ver. Ótica Daniela é o melhor pra você. Ótica Daniela. Tem mais novidades, venha conferir. Atendimento de verdade é aqui. Ótica Daniela é o seu lugar. Com preço você vai encontrar aqui. Ótica Daniela, cuidando do seu olhar. Avenida Olímpio Rolim, cento e seis, centro Poções. Fones três quatro três um dezoito zero dois. Ótica Daniela. TrioCJ.net, web rádio, blog e carro de som. Três novas opções em Poções pra você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos. Mais detalhes e outras informações, ligue nove oito um três cinco sete dois vinte. Nove oito um três cinco sete dois vinte. TrioCJ.net, a sua melhor opção em Poções. Rural em cima da notícia. Oferecimento. TrioCJ.net, blog, web rádio e carro de som. Loja Explosão e Érica Bijuterias. Pê o supermercado, melhor preço no atacado. Salão Realce, atendendo bem desde mil novecentos e oitenta e sete. E Clínica Ima Corpus, ao lado do Hospital São Lucas. Atenção, vende-se um prédio comercial na Avenida Cônico Pitom, aqui em Poções. Com três pontos e uma casa, com três quartos, dois banheiros, duas salas, área de serviço, cozinha e averbado. Interessados em comprar, entre em contato com o proprietário. Para mais detalhes, pelo telefone sete 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 nove 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 meia cinco meia zero zero meia. Nove nove meia cinco meia zero zero meia. FF Santos, consultoria de seguros e benefícios. Operando com seguros gerais, aposentadorias e benefícios da Previdência Social. Imposto de renda e regularização cadastral de pessoa física junto à Receita Federal. Com matriz em São Paulo e filial em Cansanção, Bahia. Fale com Flores Valdo, no telefone onze nove nove três um três nove dois dois quatro. Atenção, 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 mensagem importante. Todos contra o coronavírus. Nesta hora em que todos temos que ficar isolados, proteja-se e fique também na sua casa. Evite aglomeração de pessoas. O coronavírus é muito contagioso. Muito contagioso. Coronavírus, como se prevenir e evitar a propagação? Evite aglomeração de pessoas. Não cumprimente as pessoas com contato físico, aperto de mão, abraços ou beijo no rosto. Por favor, não faça isso. Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão, frequentemente, várias vezes ao dia. Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz. Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe. Não compartilhe objetos pessoais, como celulares, copos, pratos, entre outros. Atenção, atenção, participe você também desta guerra contra o coronavírus. Apoio Web Rádio CJ ponto net e Web Rádio Rural FM ponto net. Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado. Porque a gente se importa com você. Com você. Com você. Comunicando, Carlito Júnior. Carlito Júnior. De volta a 7 horas 36 minutos agora em Poções da Bahia. Bom dia, 7h36, esse é o Rural em Cima da Notícia. Aqui na sua web rádio CJ ponto net. É Cacholinha de Poções em web rádio. Conexão com a web rádio Rural FM ponto net. Amiga do Homem do Campo. Parceria com a TVI. TV Imagem Caetanos e Caetanos. Cansanção. 7h36. Deixa eu agradecer aqui o Nailson. O Nailson Santana. Tá ligado aqui. Manda bom dia. Valeu, Nailson. Obrigado pela sintonia. Vá curtindo e compartilhando a gente aí sempre. Muito bem. 7h36. A informação é o seguinte. Crescimento de 8,5% no PIB do agro baiano. Representou 33,8 bilhões de reais no segundo trimestre. Tenho essa informação em áudio. E você confere agora às 7 horas e 36 minutos. 7h36. Crescimento de 8,5% no PIB do agro baiano representou 33,8 bilhões de reais no segundo trimestre. O PIB do agronegócio baiano registrou um crescimento de 8,5% no segundo trimestre deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. A alta divulgada nesta terça-feira, dia 14, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, CEI, é superior ao crescimento da economia baiana, que no período subiu 6,7%. O diretor de estatísticas da CEI, Armando de Castro, explica que o crescimento do PIB do agronegócio, composto pelo setor de insumos para produção agrícola e pecuária, indústria de produtos agro e também transportes e comercialização dos produtos em moeda, totalizou 33,8 bilhões de reais, correspondendo a 35% de toda a economia do Estado no segundo trimestre. De acordo com o levantamento da Superintendência, no segundo trimestre, todos os subsegmentos do agronegócio registraram expansão, com destaque para a agroindústria e a própria produção agrícola. Entre as culturas que mais contribuíram para o bom desempenho do agronegócio baiano, destacam-se a produção física de soja, com crescimento de 12,6%, banana, com crescimento de 3,4%, uva, 15,3% e batata, 93,5%. Por outro lado, as culturas de milho, feijão, algodão, mandioca e tomate têm registrado queda na produção física, revelou a pasta. De acordo com os especialistas da SEI, a elevação da participação do agronegócio no PIB da Bahia no segundo trimestre é resultado de dois fatores. O primeiro é relacionado à questão sazonal, visto que a maior parte da produção agrícola da Bahia é centralizada no segundo trimestre, a exemplo da colheita de soja. O segundo fator está associado aos movimentos de preços que têm acompanhado praticamente todos os produtos agrícolas. A contínua elevação nas cotações internacionais dos produtos agrícolas tem beneficiado o setor no sentido de elevar a sua participação na economia baiana, na medida em que maiores preços dos produtos implicam em crescimento nominal do valor adicionado. Estes dois fatores, juntamente com o crescimento na produção física, têm sido determinantes para o crescimento de participações do agronegócio na economia baiana. Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são sete horas e trinta e nove minutos, agora em Poções da Bahia. Bom dia, sete e trinta e nove. A informação agora é a seguinte, preço médio da gasolina sobe pela sexta semana seguida nos postos. O preço médio da gasolina subiu pela sexta semana nos postos do país, de acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O preço médio da gasolina na semana, encerrada no dia 11 de setembro, subiu para R$ 6,059 por litro, R$ 6,05, né? Contra R$ 6,007 por litro na semana anterior, o que representa uma alta de 0,86%. Nos 4.434 postos pesquisados pela ANP, o preço máximo chegou a R$ 7,185 o litro e o mínimo foi de R$ 5,15, portanto R$ 5,15. A agência também apurou que o valor médio do litro do diesel aumentou de R$ 4,62,7 para R$ 4,69,5 na semana. Já o preço do litro do etanol subiu de R$ 4,611 para R$ 4,653 na semana. Então está aí, preço médio da gasolina sobe pela sexta semana seguida nos postos. 7 horas e 41 minutos, agora 7h41, sequência aqui do nosso programa. Tem mais informação aí, professor? Não tem, né? Olha só, aplicações no Tesouro Direto poderão ser resgatadas no mesmo dia. Essa informação é da Agência Brasil, tá bom? No Bahia.ba e você confere também aqui no Rural, em cima da notícia em 7 horas e 41 minutos, 7h41. Aplicações no Tesouro Direto poderão ser resgatadas no mesmo dia. A partir desta segunda-feira, dia 13, a liquidação de resgates de títulos do Tesouro Direto passa a ser realizada no mesmo dia útil da solicitação, desde que é feita até às 13h. O objetivo, de acordo com o comunicado da Bolsa de Valores, B3, é trazer mais agilidade e eficiência para esses títulos. Até hoje, os pedidos de resgate aconteciam em 2 mais 1, ou seja, com o crédito do recurso ocorrendo no dia útil seguinte à solicitação. A B3 e o Tesouro Nacional estão sempre em busca de melhoria constante e, com base na escuta das necessidades do mercado, conseguimos fazer a redução do prazo de liquidação do Tesouro Direto, abrindo novos horizontes para as estratégias de alocação de recursos dos investidores de forma alinhada às expectativas do mercado como um todo, disse Vinícius Branscher, superintendente de relacionamento com pessoa física da B3, segundo o comunicado da Bolsa. E como funciona? O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a Bolsa de Valores para a venda de títulos públicos federais a pessoas físicas de forma 100% online. Lançado em 2002, o programa surgiu tendo como meta democratizar o acesso aos títulos públicos, permitindo aplicações a partir de R$ 30, e hoje já tem mais de 1,6 milhão de investidores. O produto oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, prefixada, ligada à variação da inflação ou à variação da taxa de juros básicas da economia, a Selic, diferentes prazos de vencimento e de fluxos de remuneração e, além disso, oferece liquidez diária, sendo atualmente a aplicação de menor risco de crédito no mercado. Carlito Júnior Muito bem, estamos de volta. Hora certa, são sete horas e quarenta e quatro minutos, em Poções da Bahia, sete e quarenta e quatro, ainda tem um minuto. Então vamos lá começar a falar de esporte. Deixa eu trazer aqui a Copa do Brasil, que teve jogo ontem, né, professor? Teve jogo ontem pela Copa do Brasil e o Santos perdeu. Olha só, Santos 0, Atlético Paranaense 1, jogando em casa, hein? O Santos perdeu as duas, então está fora aí da sequência da Copa do Brasil. Primeiro jogo, Atlético Paranaense 1, Santos 0, na Arena da Baixada e ontem, lá na Vila Belmiro, Santos 0, Atlético Paranaense 1, novamente. Então o Santos está fora aí. Segue o Atlético Paranaense. E hoje, quarta-feira, 15 de setembro de 2021, tem Flamengo e Grêmio no Maracanã, às 21h30, tem Fortaleza e São Paulo no Castelão, às 21h30, e tem também Atlético Mineiro e Fluminense no Mineirão, às 19h. São os jogos da sequência aí da Copa do Brasil, quartas de final. Sete horas e quarenta e cinco minutos agora, daqui a pouquinho falo das séries A, B, C e D aqui no Rural, em cima da notícia. Agora é a hora do intervalo. Na volta, vamos conferir aqui, produção. Na volta, você confere aqui. Bandidos com submetralhadora morrem em confronto com PM em Porto Seguro. Inclusive, essa é a matéria de seu Devaldo Figueiredo. E acidente de grandes proporções em trecho da BR-324 deixa três feridos em estado grave. Os detalhes já já após o intervalo que vem aí. A hora certa, agora às sete e quarenta e cinco, a gente volta já. Érica Explosão Tudo em celulares, vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem lá cá Tem bolsas e malas, tem maquiagens Acessórios, toda qualidade Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo Aqui na Érica o cliente é o preferido Aqui na Érica o cliente é o preferido Você roda a cidade inteira Pra comprar comigo A loja Érica atende o seu pedido A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares Capinhas, películas, ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas, malas, maquiagens E acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas dez e cento e vinte e três No centro de poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp nove oito um zero oito zero cinco dezenove Ou nove oito um trinta trinta e quatro meia três Érica Explosão Salão Realce de Pedro Dossel Salão Realce é tradição Atendendo bem desde mil novecentos e oitenta e sete Cortes de cabelo masculino E barba de todos os modelos Salão Realce em família De Pedro Dossel e seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao Colégio Afonso Manta Antigo Luiziana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda a sábado Das oito às doze E das duas da tarde às dezoito horas Salão Realce Notícia e informação Na cj.net Com Carlito Júnior É o supermercado Confira as promoções por tempo limitado Olho Soia sete noventa e oito Biscoito Maisena Mabel três e setenta e nove Quatro pães por um real Arroz Tia Maria três e noventa e nove Feijão Super seis e quarenta e nove Feijão Patroa seis e noventa e oito Biscoito Cracker Mibit três e cinquenta e nove Extrato Copo um e noventa e nove Miojo Todeskine noventa e nove centavos Sabão pó Marilux quinhentos gramas um e quarenta e nove Papel higiênico Comfofex com doze oito e oitenta e nove Água sanitária Mimo um e sessenta e nove Venha conferir nossos preços no atacado Aproveite promoção por tempo limitado ou até durar o estoque Peu Supermercados Olha tem uma sessão também de utilidades para o lar Peu Supermercados Tone do Feijão lança chacras de mil metros quadrado Vinte por cinquenta por apenas vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou ligue sete sete nove oito um dezesseis quarenta e dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete nove 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 zero zero três quatro cinco meia Fale com Ademildo Escritório de vendas na sede em Morrinhos A clínica Ima Corpus informa que está atendendo consultas em ginecologia e obstetrícia todas as quartas-feiras Consulta ginecológica com retorno e preventivo completo incluindo colposcopia A única em Poções Ligue três quatro três um cinquenta zero cinco Ima Corpus Ao lado do Hospital São Lucas Ima Corpus Três quatro três um cinquenta zero cinco Trio cj.net Web rádio, blog e carro de som Três novas opções em Poções Pra você divulgar o seu comércio, sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio cj.net A sua melhor opção em Poções Carlito Júnior Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Ok, estamos de volta para o último bloco do Rural em Cima da Notícia Sete horas e cinquenta e um minutos agora Bom dia, sete cinquenta e um, esse é o Rural Em Cima da Notícia Deixa eu ver aqui, deixa eu agradecer meu amigo Fagner Pinheiro Tá ligado aqui, curtiu a gente, é um dos grupos aí Valeu Fagner Obrigado pela sintonia Sete cinquenta e um Olha, bandidos com submetralhadora morre em confronto com a PM em Porto Seguro Essa é a matéria do Sr. Devaldo Figueiredo Vamos acionar o Sr. Devaldo Figueiredo Tá no ponto aí, produção já Vamos lá então, Sr. Devaldo Figueiredo Bom dia É, Carlito Júnior Eu canso de falar Bom dia, meu caro amigo Carlito Júnior Bom dia, Poções Bom dia, Bahia Bom dia, Rádio Rural Bom dia, CJ.net Essa história de bandido Traficante de droga Dê droga prendida Cocaína, o diabo a quatro é armamento Parece o Erva Daniel, sabe? Vai e volta Aparece a Covid-19 Vai e volta Vai e volta O inseto que nunca acaba, né? Um homem morreu durante um tiroteiro Entre traficante e polícia No final da tarde desta segunda-feira, dia 13 No bairro Mercado do Povo, em Porto Seguro Durante o patrulhamento na comunidade Os policiais tentaram abordar Quatro indivíduos suspeitos que estavam armados E iniciaram ali trocas de tiros, né? No confronto, os salafraram e o mequetrefe, né? Criminosos invadiram várias casas, né? Como faz os covardes, né? Após o fim do tiroteio Um dos pilantra identificados como Fábio Lucas Duarte de Souza A 20 anos Foi encontrado ferido E caído ao lado de uma submetralhadora Calibre 380 Segundo informou o site Radar 64 Os demais integrantes do grupo conseguiram fugir O tiroteio, com dezenas de disparos Assustou moradores Muitos se aglomeraram nas ruas Para ver o que estava acontecendo E até filmaram a ação Conforme o vídeo que circula nas redes sociais É outra idiotice, viu, Carlito? A polícia tá lá trocando tiro com esses vagabundos E vai um bocado de idiotas Eu chamo esse tipo de gente de idiota Aí quando leva uma bala perdida Fica reclamando a sorte Ó, a bala perdida Quem mandou você estar lá, hein, ô, idiota? Tirando foto Fazendo filmagem O que é que você é? Você é repórter por acaso? Você é imprensa? Você não é nada Seu idiota O que é que você tá fazendo aí? Atrapalhando os policiais a trabalhar? Ah, então, Carlito A polícia conseguiu pegar esse idiota Sem vergonha Que tava com essa calibre 380, né? Mas os outros fugiram Mas, tá pouco tempo A polícia vai pôr as mãos em cima Desses mequetrefe vagabundo E vai botar, é claro Atrás das grades Onde eles vão passar um longo período Um longo período Vendo o sol nascer Quadradinho, quadradinho Como uma banca Como uma mesa de xadrez Tá certo? Meu caro amigo Carlito Júnior Grande repórter e apresentador E radialista O nosso querido Cabeça Branca Tá certo? Um abraço a todos vocês E um bom dia Valeu, senhor Devaldo Figueiredo Bom dia Senhor Devaldo, volta então amanhã Com mais informações Aqui no Rural Em cima da notícia Sempre no oferecimento Do Trio CJ.net Web rádio Blog Carro de Som Sete horas Cinquenta e quatro minutos Agora sete e cinquenta e quatro Últimas informações Então Vamos lá Informação agora É a seguinte Acidente de grandes proporções Em trecho da BR-324 Desde três feridos Em estado grave Quatro caminhões E um carro de passeio Se envolveram Em um acidente Em um trecho da BR-324 Sentido Feira de Santana Nesta terça-feira Dia 14 Portanto ontem 14 de setembro Três pessoas Foram levadas para o hospital Em estado grave Um congestionamento Se formou na região Por volta das dez horas Da manhã Quando o acidente Foi registrado De acordo com o portal G1 Os feridos Ficaram presos As ferragens Do carro Envolvido na batida Contou que o acidente Foi causado Por um dos caminhões Que perdeu o freio Eu vinha transitando E tinha um engarrafamento Na pista E o caminhão Que disseram Que perdeu o freio Bateu No meu carro E saiu empurrando Este outro caminhão Graças a Deus Foi Foi só danos materiais Disse Então está aí Acidente de grandes proporções Em trecho da BR-324 Deixa Três feridos Em estado Grave Sete horas e cinquenta e seis Minutos Agora sete e cinquenta e seis Vamos voltar A falar de esporte Para a gente fechar aí O Rural Em cima da notícia Desta quarta-feira Vamos lá então Faltam as séries A B C e D Não é isso professor? É Vamos lá então Começando aqui Com a série A Nós vamos ter jogos Só no sábado Estamos aí Com a Copa do Brasil Então série A Só no sábado Vigésima primeira rodada Alguns jogos no sábado Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco Cinco jogos no sábado E os outros jogos no domingo Sendo um jogo na segunda-feira Que é o jogo Cuiabá e Fluminense O Bahia joga no sábado Vai jogar em casa Na Arena Fonte Nova Itaipava Arena Fonte Nova De volta aí O jogo será às vinte e uma horas no sábado Bahia e Bragantino Muito bem A liderança do Atlético Parana O melhor do Atlético A liderança do Atlético Mineiro Com quarenta e dois pontos Seguido aí pelo Palmeiras Segundo trinta e cinco Terceiro Flamengo Trinta e quatro Quarto Fortaleza Trinta e três pontos O Bragantino aparece na quinta colocação Com trinta e dois E o Corinthians é sexto Com vinte e nove pontos O Bahia décimo quinto Com vinte e dois pontos Zona de rebaixamento Tem América Mineiro Décimo sétimo com vinte e um Grêmio décimo oitavo com dezenove Esporte décimo nono com dezessete Chapecoense Lanterninha vigésimo Com apenas dez pontos Essa é a série A A série B Também vamos ter jogos Só na quinta Na sexta E no sábado Muito bem A série B já está aí Na vigésima quarta rodada Vigésima quarta rodada Da série B Deixa eu ver Um, dois, três Três jogos na quinta-feira Um, dois, três, quatro, cinco Não, quatro Quatro jogos na sexta-feira E os outros três No sábado Fechando aí a vigésima Quarta rodada O Vitória joga fora de casa Vai pegar o Brusque, né Lá no Augusto Bauer Às dezesseis horas Sexta-feira, dezessete de setembro Brusque e Vitória Às quatro da tarde Muito bem A classificação está assim Primeiro da série B É o Curitiba Com quarenta e cinco pontos O segundo é o Goiás Com quarenta e dois Terceiro é o Botafogo Com quarenta e um Quarto é o CRB Com quarenta pontos O Vitória Permanece na zona De rebaixamento É o décimo sétimo Com vinte e três pontos Décimo oitavo É o Londrina Com vinte e um Décimo nono Brasil de Pelotas Com dezesseis E o Lanterninha Vigésimo colocado É o Confiança Com quatorze pontos Essa situação da série B Vamos agora Para a série C Estamos acompanhando O Jacuipense Que está na situação Complicada Faltam duas rodadas Está na zona De rebaixamento Precisa vencer As duas E se quiser sair Torcendo para o Floresta Pelo menos perder Uma das duas Aí ele sai Do contrário Complica a situação Do Jacuipense E nessa décima sétima rodada Joga fora de casa Vai pegar o Botafogo Da Paraíba Pedreira Já que o Botafogo Da Paraíba Está no G4 É o quarto colocado Com vinte e três pontos Domingo esse jogo Dezenove de setembro No Almeidão Às vinte horas Botafogo da Paraíba E Jacuipense E o último jogo Da fase Dessa primeira fase Será No sábado Vinte e cinco De setembro Jacuipense E Autos No Barradão Às dezessete horas Então situação aí Realmente um tanto Complicada Da Jacuipense Para se manter Na série C Muito bem Faltou o que aí Produção Faltou a série D Deixa eu conferir Aqui a série D Para a gente fechar Estamos acompanhando aí O baiano Na série D Os baianos Resta um Eram vários baianos Na série D Mas só passou para A fase seguinte Um Que foi a Juazerense Que está tentando Chegar aí A série C Também Na série B No primeiro jogo Aí dessa Segunda fase A Juazerense Venceu Fora de casa Um Melhor Venceu não Empatou Um a um Foi para cada jogo Tem tudo para vencer Em casa E continuar Na competição É a segunda fase O jogo Esse jogo De volta Vai acontecer No sábado Dia 18 Agora Sábado 18 de setembro No Adalto Moraes Às 4 da tarde Juazerense E Atlético Do Ceará Muito bem E assim finalizamos O Rural Em cima da notícia Desta Quarta-feira 15 de setembro De 2021 A gente volta Então amanhã Com mais informações Sempre das 7 Às 8 da manhã Deixa eu agradecer Aqui o Matias Dantas Desejando aqui Uma ótima Quarta-feira Valeu Matias Obrigado pela sintonia Vá curtindo E compartilhando A gente aí Sempre O Matias Dantas Que é lá de Embu das Artes São Paulo Também Região de Moros Alguns parentes Meus também Lá no Embu das Artes Agradecer aqui O Fagner Pinheiro Que vê a gente ao vivo Também O Nailson Santana O Samuel de Jesus E também Seu Devaldo Figueiredo No Caderno da Amizade A ilusão vai pro Toninho Professor Também pra Lu Nunes Zé Augusto E Marise Santos Amanda também Pro Josué Pinto Meu amigo Vatinho Que tá sempre ligado E o João Santana Valeu gente Vão curtindo E compartilhando A gente aí Sempre 8 horas 2 minutos Vem aí Na sequência Do nosso programa Aqui na CJ.net Hoje é quarta-feira Tem notícias curtas E daqui Depois Dentro de tudo um pouco Tem o Ritz Mania Lá na RuralFM.net Segue a programação Com o Seu Devaldo Figueiredo Um abraço a todos E até amanhã Se Deus quiser Tchau gente Tchau gente Tone do Feijão Lança chacras De mil metros quadrados Vinte por cinquenta Por apenas Vinte e um mil reais Com água para irrigação Na beira da pista Poções Morrinhos Se interessou Ligue Sete sete Nove oito um Dezesseis Quarenta e dez Fale com Tone do Feijão Ou sete sete Nove 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 Zero zero Três quatro cinco meia Fale com Ademildo Escritório de Vendas A web rádio Rural FM E CJ.net Juntam-se A campanha De vacinação De nossa população Vacina sim Coronavírus não Diga sim As nossas vacinas E não Ao Covid-19 Nossa visão é importante Devemos cuidar Vodka Daniela Ao seu lado está Sempre com os menores preços Venha logo comprovar Óculos de grau e de sol pra você Lentes e armações pra te oferecer Vodka Daniela tem tudo aquilo que você procura Qualidade vem ver Vodka Daniela é o melhor pra você Vodka Daniela Tem mais novidades sem reconferir Atendimento de verdade é aqui Vodka Daniela é o seu lugar Com preço você vai encontrar aqui Vodka Daniela Cuidando do seu olhar Avenida Olímpio Rolim Cento e seis Centro Poções Fones três quatro três um dezoito zero dois Vodka Daniela Trio CJ ponto net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue nove oito um três cinco sete dois vinte Nove oito um três cinco sete dois vinte Trio CJ ponto net A sua melhor opção em poções Rural em cima da notícia Oferecimento Trio CJ ponto net Blog web rádio e carro de som Loja Explosão e Érica Bijoterias Pê o supermercado Melhor preço no atacado Salão Realce Atendendo Bem Desde mil novecentos e oitenta e sete E Clínica Ima Corpos Ao lado do Hospital São Lucas Atenção Vende-se um prédio comercial Na Avenida Cônico Pitom Aqui em Poções Com três pontos E uma casa Com três quartos Dois banheiros Duas salas Área de serviço Cozinha E averbado Interessados em comprar Entre em contato com o proprietário Para mais detalhes Pelo telefone Sete sete nove 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 meia cinco Meia zero zero meia Nove nove meia cinco Meia zero zero meia FF Santos Consultoria de Seguros e Benefícios Operando com seguros gerais Aposentadorias e benefícios Da Previdência Social Imposto de Renda e Regularização Cadastral de Pessoa Física Junto à Receita Federal Com matriz em São Paulo E filial em Cansanção Bahia Fale com Flores Valdo No telefone Onze nove nove três um três nove dois dois quatro Atenção, atenção Mensagem importante Todos contra o coronavírus Nesta hora em que todos temos que ficar isolados Proteja-se e fique também na sua casa Evite aglomeração de pessoas O coronavírus é muito contagioso Muito contagioso Coronavírus Como se prevenir e evitar a propagação Evite aglomeração de pessoas Não cumprimente as pessoas com contato físico Aperto de mão, abraços ou beijo no rosto Por favor, não faça isso Sempre que puder, lave as suas mãos com água e sabão Frequentemente, várias vezes ao dia Evite colocar as mãos nos olhos, boca ou nariz Evite contato com pessoas infectadas ou com gripe Não compartilhe objetos pessoais Como celulares, copos, pratos, entre outros Atenção, atenção Participe você também Desta guerra contra o coronavírus Apoio Web Rádio CJ.net E Web Rádio Rural FM.net Na cidade de Poções, Bahia e região sudoeste do estado Porque a gente se importa com você Com você Com você Apoio Web Rádio CJ Apoio Web Rádio CJ E Web Rádio CJ